Toda mudança é dolorida. Para você mudar do que você vive hoje, para você encontrar uma missão, encontrar um propósito, você precisa mudar. E toda mudança gera dor. Toda mudança, em todos os sentidos da vida. Se você vai mudar de casa, de uma casa para outra, gera dor porque você tem um transtorno, aquela coisa toda. Se você mudou de namorado, mudou de namorada, gera dor porque terminou com um estar se envolvendo com o outro. Então toda mudança gera dor. Você tem que estar preparado para isso. Se você não está satisfeito com o que você tem, se você não está satisfeito com a vida que você leva, você tem que buscar um propósito maior. Quando você tem um propósito maior, você começa a caminhar na direção dele. Se está incomodado, você já está um passo à frente e já percebe que tem algo faltando, que tem algo que você precisa ir além. E o primeiro passo é exatamente esse, você perceber que falta algo.